Mais um belo pé de emburana de cheiro Uma das árvores mais lindas da nossa caatinga Vejam como é a emburana de cheiro Nessa época, 17 de julho Ela vai perdendo aquela casca Vai renovando e ficando assim meio que branca Então perde essa parte que eu chamo de pele de casca Também as folhas vão caindo Como eu já falei em outros vídeos É a inteligência das árvores da caatinga A maioria perde a folhagem Para economizar água E esse pé de emburana de cheiro Ele já produziu os frutos Os caroços já caíram Por toda essa malva aqui Podemos perceber As palhas Das vagens Aqui por todo Por todo lugar Estão As palhas da emburana de cheiro Uma prova aqui Chegou a época Da colheta Em julho Eu colhi aqui alguns caroços Estão aqui Alguns caroços E Quando ele sai assim da vagem Dessa vagem aí que está no chão Ele sai voando Olha Parece um girino Sapinho A emburana de cheiro é muito boa Para Para a gripe Para a comida que faz mal Mas é um lindo exemplar Não é? Não é mesmo? Eu vou Me afastar aqui um pouco Para mostrar A beleza Desse lindo exemplar De emburana de cheiro É isso aí A capinga produzindo Emburana de cheiro 17 de julho De 2021 O professor Romeu Superóis Fazendo Esse registro Da colheta De emburana de cheiro De� Vamos lá Anach De Стes Do